Esse final de semana foi publicado no Jornal Pequeno um artigo que repercutiu nos principais blogs maranhenses. O artigo, intitulado Farinha Pouca, foi assinado pelo prefeito Léo Coutinho, em que ele explica que no Maranhão, desde a implantação do SUS, ficou estabelecido que haveria três macro-regiões de saúde, sendo uma delas o município de Caxias, conjuntamente com São Luís e Imperatriz. Segundo o prefeito, este modelo foi modificado no atual governo com a criação de mais cinco macro-regiões e a divisão do Estado em 19 regiões. E que mesmo sem ser homologada pelo Ministério da Saúde, essa nova configuração prevaleceu para efeito das políticas públicas estaduais. Entretanto, Caxias simplesmente não tem recebido absolutamente nada de recursos de governo do Estado, a não ser a quantia de três milhões para manter uma estrutura que tem uma despesa mensal de mais de sete milhões de reais, com atendimentos de alta e média complexidade. O déficit atual da estrutura de saúde pública municipal de Caxias é de mais de três milhões de reais e só está aumentando. É uma bola de neve, já que o dinheiro em caixa nunca vai bater com as despesas. Enquanto o Maranhão comemora a vinda de duzentos e sessenta milhões de reais em recursos anunciada pelo ministro Alexandre Padilha, o cidadão caxiense amarga a possibilidade de que a parte desse recurso, que é direito do município, não chegue nem perto de Caxias. O prefeito Léo Coutinho teve uma atitude que, além de ser um desabafo, foi um ato de coragem em defender os direitos do povo caxiense, que é quem mais sofre com a falta de repasse dos recursos. O acesso ao Sistema Único de Saúde, o SUS, é um direito do cidadão brasileiro. E Caxias está com esse direito vetado. No artigo, o prefeito Léo Coutinho fala da suspensão de convênios por parte do governo do Estado que garantiam o funcionamento do Hospital Geral em Caxias, e da maternidade do município. E a suspensão não se dá por falta de orçamento, já que o governo do Estado não falta com a transferência de recursos para outros municípios, como o de Coroatá, por exemplo, que só tem 22 leitos. Mas, por uma incrível coincidência, é o município que tem por prefeita a senhora Tereza Moura, esposa do atual secretário de Estado da Saúde, Ricardo Moura. Temos aí, na administração pública do Estado do Maranhão, o conhecido termo, dois pesos, duas medidas. O artigo do prefeito Léo Coutinho está publicado no Jornal Pequeno, e também está divulgado em vários blogs da capital, no Facebook, pessoal do prefeito, e também no nosso site, aqui da difusoracaxias.com.br.